E aí A gente vai reagir ao primeiro vídeo do meu canal, tipo assim, mano, tem muita coisa pra reagir, o que vocês acham que vai vindo aí? Peças, muita, muita coisa, muita. Mano, o título do vídeo é pequeno em tradução, hashtag um vídeo. Um espaço de vídeo. Mano, eu juro pra vocês, eu tô toda risada, mas eu tô com vergonha de agir. O que é isso, mano? Parece trabalho de escola, velho. Não, o pessoal ainda não tá vendo, quando eles verem eles eu entendo o que a gente tá falando. NLDG, na loucura dos games, nossa, na loucura dos games, isso, na loucura. Na, mano, na loucura dos games, nossa, mano, vocês estão preparados pra assistir isso aqui? Não, eu tô. Eu não tô, eu tô enrolando nisso do vídeo. Eu quero ver sua voz, mano. Nossa, minha voz era muito diferente, sério. Então, galera, se vocês gostam de react, antes de mais nada, já deixa o gostei fechado pra mais react aqui no canal. E vamos lá, é o primeiro vídeo do meu canal, né? Eu acho que muita gente tem vontade de saber qual é o primeiro vídeo do meu canal. E é isso aqui, mano. Eu duvido, eu duvido, eu duvido vocês não darem mais risada nesse vídeo. Tá bom, eu vou segurar. Eu duvido, eu duvido, mano. Vocês conseguem conseguir? Vamos lá. Calma aí, não é melhor pra gente não. Ó, tá vindo, ó. Ó, ó o fundo, ó. Então, galera, chegando aqui, o primeiro vídeo do canal, a loucura dos games. É, nunca vai... Me dá. Isso, cara. É, é um vídeo, é essa reprodução. Falando pra galera aqui, como é que vai ser, o que vocês preferem, como é que vocês gostam, né? Se gostam assim ou assado. Vídeo assado? Vídeo assado esse que eu vi, ó. Vídeo assado aqui. Vídeo assado? Vídeo assim, assado. Vídeo assim, assado, olha lá, ó. Vídeo assim, assado. Assim, assado. E esse zoom, mano, por quê? Mano, eu achava legal. O canal novo, eu acabei de criar, creio hoje, no caso, creio hoje às 7 horas da manhã. Agora eu... O cara, apareceu o jornal. Eu falei, mano, apareceu o jornal, o que acontece? Assim, assim... 7 horas da manhã foi criado o canal. 7 horas da manhã. O canal, galera, o canal da loucura dos games foi criado 7 horas da manhã. Detalhe. Mano, eu tenho todas as informações do meu canal só nesse vídeo aqui. Sabe o que acontece? É que assim, antes de eu gravar pro YouTube, Eu era... Jornalista. Jornalista. Parecia jornalista. Mas, falando sério, eu era locutor. Locutor do que? Locutor do que? Locutor do que? Não me deixa quieto nesse vídeo, eu só quero acompanhar aí. De rádio, de colégio? Não, de rádio. Tinha um jogo chamado Rabu, você lembra? Então, eu locutava. Tipo, tocava a musiquinha, sabe? Tocava a musiquinha, fazia essas coisas aí. Eu achava mó legal. Você fazia assim, assado? Eu fazia. Vamos voltar. Seu novo bordão. Vai ser seu novo bordão. Assim, assado. Vai, continua assim. Mano, olha essa voz, mano. Alguma manha que muitas vezes vocês sabem, porém, né, se eu souber, se eu souber, eu vou estar mostrando pra vocês alguma manha do jogo. Que manha a Minecraft tem? Que coisa assim? Alguém tem que pra me explicar, o que que passa? Que manha a Minecraft tem? Você já fazia a textura? Nessa época, não, não fazia a textura. A textura vinha depois ainda. Nessa época aqui, eu jogava uns negocinhos, mapa. Eu gostava de mapa. Eu adorava mapa. Mano, vamo lá. Eu vou aqui no primeiro vídeo aqui pra vocês, eu vou estar postando aqui no meu vídeo daqui a pouquinho. Então, você que tá vendo essa introdução, fica ligado. Eu não sei, mano. Você vai abrir o canal? Vai sair, gente. É a primeira gameplay do canal. Vai sair, mano. Vai sair, exato. Um dia vai. O coração é muito importante pra mim. Se você quiser deixar sua opinião aí sobre o canal, sempre nos vídeos. Se quiser... Eu falo de opinião, né? Vamo descer e vamo ver se alguém deixou alguma coisa. Vamo ver. Mano, não tem nenhum comentário bom. Só tem só gente zoando, tá ligado? Que é o gente que vem agora e foi dar uma olhada no meu canal. Ah, gente, você vai assistir esse vídeo? O quê? A gente, você vai assistir esse vídeo? Quer ver mais? Quero ver mais um próximo. Você soltou da gameplay. Posso falar uma coisa bem importante? Meu PC nem rodava Black Cups, é sério. Meu PC não rodava Black Cups. Mano, eu tinha que colocar tudo no mínimo. Eu jogava na tela pequenininha, tá ligado? E gravava aí no editor, que era naquela época, eu esticava. Nossa, eu ficava uma mer... Eu usava Cantasia pra editar ainda. Você lembra? Pijão! Cantasia, estúdio. Cantasia. Eu comecei no Vegas, né? Eu comecei no Cantasia, mano. Ó, vamo lá. Mano, não dá pra aguentar a verba, afinal. Tipo, eu parecia, tipo... O Word. Galera, é o seguinte. Hoje irei falar pra vocês como iremos gravar o Minecraft, assim, a safra, você pode ser um louco todo mundo. E depois, caso você queima, nós podemos jogar no mundo, vamos juntos. Mano, era muito zoado. Era muito zoado, velho. Parece um amigo nosso. Ele fala assim, ele é eu no passado, tá ligado? Ele é eu de 5 anos atrás. Isso aqui é um vídeo de 5 anos atrás. 5 anos. 5 anos atrás. Nossa, é bizarro, né, velho? Esse aqui que a gente tá assistindo, galera, é um vídeo de 5 anos atrás. Você criou o seu canal dia 5 ou dia 4? Dia 4. Eu queria ver o meu canal dia 4 de fevereiro. Faz 4 dias. Dia 4 de fevereiro, eu criei o meu canal. Ah, não. Dia 4 de fevereiro. Não, não. Dia 4 de fevereiro. Fevereiro já foi, já. Tá, vamo... Cês aguentam ver até o final? Cês querem ver o spoilerzinho que tem de próxima? Tá, vamo lá. Eu não vou nem mostrar tudo pra eles, ó. Eu vou mostrar só essa parte aqui que eu tô mostrando. Ó lá. Na loucura dos pássaros. Na loucura das formigas. Eu tinha uma série chamada na loucura dos pássaros e na loucura das formigas. O título do meu vídeo é Castle Crash Irmãs Morras do Castelo. Slade Tub. Jogos assustadores. Minecraft Beard Cage, ó lá, na loucura dos pássaros. E nem na final foi meu primeiro vídeo a pegar, viu? Teve 10 mil views isso aqui, mano. O Hunger Games. Foi meu primeiro vídeo. Aí eu peguei os 10 mil views naquele vídeo que é uma história toda. Eu peguei os 10 mil views nesse vídeo e meu página ficou sem luz. Eu passei, acho que foi uns 4 dias sem luz. Aí eu falei, meu Deus, eu peguei... 4 dias? Eu falei, meu Deus. Caraca. Esse cara não grava, velho. Eu passei mais tempo. Aí eu fiquei tipo, ah mano, eu não acredito, velho. Eu não vou conseguir gravar, eu não vou conseguir postar vídeo. Meus fãs tá me esperando. Eu falava isso. Eu juro por Deus. Eu falava isso aí. Aí passou um tempo. Passou uns meses. Acho que foi um tempo. Eu postava vídeo muito pouco. Eu postava tipo um por semana, olha lá. É verdade. Aí passou um tempo. Tanto você dá pra ver, ó. Você vai vendo aqui, ó. Não, não vê não, não vê não. Não faz isso não. Eu posso mostrar pra vocês só uma internet no canal? Querem ganhar? Não foi. Eu não sei o que tem. Eu não sei o que tem. É que a gente tem em plate. Eu não tinha dinheiro pra comprar internet. Ela tem em plate. É que eu achei mais legal. Olha esses negócios na tela. Eu quero ver você e você fazer com o seu. Ô Franco, peraí. Eu posso ver? Não! Não tem! O primeiro vídeo do cara é Vila do Chaves. Tá porra. Vou ver a voz entrando. Não, não. Não, não. Fica. 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 Fala galerinha. 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 Caraca, calma aí. Calma, calma, ó. Fala galerinha. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do franguinho. E... Ah, mais um vídeo do franguinho. Por que você não faz mais isso? Bem-vindo a mais um. Eu era mapmaker, mano. Olha isso. Caraca, eu fazia mais. Vou bloquear esse vídeo. Mano. Enfim, galera. Vou ficando por aqui. Caso vocês queiram ver mais vídeos assim, comenta aí. Deixa o gostei. Fechado? Falou, tchau e fui.